Música Manifestantes cercaram o Congresso para protestar contra a PEC que limita o teto dos gastos públicos. É o povo! É a educação! Foram várias audiências públicas e debates sobre o texto, mas apesar dos argumentos de que poderia haver redução de gastos na saúde e na educação, a proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O que prevalece o bom senso, a falácia de que essa PEC pode retirar dinheiro da saúde, da educação e outros setores essenciais é desmentida pelos números. O senador Randolfe Rodrigues leu na CCJ o parecer favorável à PEC do senador Álvaro Dias que acaba com o foro privilegiado para autoridades e prevê, inclusive, a prisão do presidente da República por crime comum após a condenação em segunda instância. Bom, de todas as propostas já apresentadas no Senado, eu não tenho dúvida que esta é a que mais avançou. Nós conseguimos hoje fazer a leitura na CCJ, significa que ela está apta a ser votada. Mas a pressão popular certamente supera qualquer tipo de dificuldade. É a eliminação de uma excrescência, né? É certamente o marco de um novo rumo, estabelecendo que nós estamos plantando uma nova justiça no país, com o fim dos privilégios das autoridades. Todos louvores e glórias ao senhor Álvaro Dias pela iniciativa, iniciativa necessária para elevar essa República à condição mesmo de República e ao princípio do artigo 5º da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei. Essa proposta não terá êxito se não houver um grande apoio popular. É preciso que a manifestação se dê através das redes sociais, diretamente junto aos senadores, para que nós possamos superar essa primeira etapa no Senado e depois brigar também na Câmara dos Deputados. O senador também fez apelo em plenário para que o ministro da Justiça recebesse representantes do setor de veículos e dos caminhoneiros para que relatassem situações de violência que vivem por causa do cartel que existe no país. O ministro já havia prometido providências, mas nada foi feito. Um governo não pode ser desrespeitoso, especialmente num momento como este. Um governo tem que saber respeitar a angústia das pessoas que representa. O plenário do Senado também voltou a debater temas da reforma política e aprovou em primeiro turno a proposta que acaba com as coligações para eleições proporcionais e cria uma cláusula de desempenho para os partidos políticos. É fundamental a construção de partidos de verdade, porque hoje temos siglas para registro de candidaturas e não partidos políticos. Então, esta cláusula de desempenho é essencial para reduzir o número de partidos, impondo normas rigorosas para que os partidos possam receber benefícios da lei, ou seja, fundo partidário e acesso à rádio e à televisão. Legenda Adriana Zanotto